E aí minha tropa, me vinguei hein tropa, então ó, deixa o like e compartilha esse vídeo aí com seus amigos, meu parceiro, bora pegar dois milhão de que tu se inscreve ainda se você for novo, se você ver, esse é o crin aqui, você tem que deixar o like e se inscrever aí, tamo junto, um beijo e fica com o vídeo aí Eita, olha na conta de quem eu tô rapaziada, mais um videozinho de vingança aí, naquele jeito que vocês adoram aí, meu Deus do céu, vocês não gostam desse vídeo, pelo amor de Deus, vocês não gostam do vídeo eu trolando a conta dessa garota aqui Rapaziada, isso aqui é um vídeo de vingança, já ouviu aquele ditado? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, mano, papo reto, minha alma deve tá toda envenenada já filho, por quê? Mano, tem que me vingar, não pode deixar isso assim não, não posso, ela pegou minha conta mestre, deixou bronze tropa, você tem noção de que que é isso? Trabalhei duro pra pegar meu mestrão tropa e ela fez isso com a minha conta, tá de sacanagem não rapaz, não, na moral, deixa o like aí só por causa disso, na moral, deixa o like aí, porque você viu o óculos do like, meu parceiro Você viu esses óculos do like, você tem que deixar o like, e ó, dinossaurão do like aí, ó Deixa o like, caralho Tá ligado, esse aqui é o dinossauro do like, meu parceiro de todos os tempos Traindo a Isabela Ai, pô, você tem mó dentão, você não sabe beijar não, ficar mordendo minha boca, ficar beijando mordendo É isso então rapaziada, vamos aqui, tamo na conta dela, e agora nós vamos gastar os diamantes todos dela, que eu não tô nem aí, 24 mil diamantes Vai tudo pro saco, vou gastar tudo, vou começar fazendo o que rapaziada? Vou vir aqui no meu, na loja, presentes meu amigo, presentes, 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 é isso, presentes Vamos lá aí ó, vai com o bumbum tan tan, vem com o bumbum tan tan Vamos lá, vamos ver um presente maneiro aqui Opa, dá pra presentear com essa aqui? Mano, eu sempre quis ter essa aqui permanente, ela tem, eu não tenho essa MP40 permanente, então eu vou presentear, né? Aqui, logo eu aqui ó, é isso, mas tem como dar uma? Vai, próximo, se eu clicar em presente já vai uma só, ah tá, não vou nem usar desconto, vai, mandei Pronto, mandei 10 caixas pra mim, cadê, mais o que? Cara, sempre tive que ter um sonho, cara, aquele sonho que você sabe, né, como é que é o sonho de uma pessoa, né rapaziada? Vamos ver aqui em todos, vamos ver em todos aqui, pra ver o que tem aqui em todos aqui Eu quero mais presente, rapaziada E aí eu tenho que me dar um presentinho, né, coitado de mim, né? Eu perdi esse presente não, tropa Aham Olha que toca bonita, mano Que toca bonita, mano Obrigado pelo presente, meu amor Nossa, meu amor me ama mesmo, né cara? Tá bom, tá bom, pet não quero Tá bom, tá bom, vamos ver, vamos aqui em normal agora Parece que, me parece que ela já tem tudo, né? Olha aqui ó, moleque Tá, me parece que ela já tem tudo aqui Já tem muita coisa aqui, né rapaziada Opa, isso aqui você não tem Não é possível que você não tenha essa bonequinha bonita aqui, ó Dançarina nevada Uma dançarina dessa, né, tropa? Olha só que coisa legal Como é que tu não tem esse cara aqui, mano? Esse cara aqui é top Dá mole, né? Mas o que é que tu não tem? Ah, eu fico meio pasmo quando eu vejo essas coisas Como é que tu não tem essa princesa aqui, cara? Tá, mais uma princesinha aqui, ó É isso, é isso Não, depois eu vou montar o look ainda, rapaz Eu vou montar o lookzinho Cara, ela não tem o pacote da caveira, mano Ela vai ter que pegar aqui, ó Rei caveira Bravo É isso Deixa eu ver aqui o negócio Personalizada Mano, ela só tem 888 sala personalizada Ah, dá não, não posso deixar isso assim, cara Coitada Ela tem que ter sala personalizada, cara Tem que ter sala personalizada Coitada, cara Ah, não é possível Não consigo ver esses negócios, né, cara Não consigo Caraca, ela não tem a roupa desse cara aqui Do... 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 do cara aqui Nossa, mano Ela não tinha aquela roupa Peguei pra você, mano Você me agradece Maneiro, maneiro Tem pacote do Kla aqui, não? Vou pegar a roupa do Kla toda, pô Roupinha do Kla, tá ligado, né? Beleza Coletar Coletar Ó Vamos vir aqui no Sorte Royale Eita Calma aí Ela não tem a maionete Mano, ela não tem nenhum desses maionete, rapaz Ah, eu vou ter que pegar a maionete pra ela Calma aí, né, rapaziada Ainda tem desconto pra ajudar ela, né? A gastar menos, né? Não é possível que tenha desconto isso aqui, não, né? Deixa eu ver se ela tem essa boneca aqui Ela tem, ela tem Então, bora Vamos abrir aqui, ó Vamos abrir aqui, ó Pronto Ó Já abri 3 caixas Bora 4 caixas 5 caixas Peguei 1 projétil Peguei 2 projétil com 5 caixas Misericórdia Tá Ela tá com 6 ouro e 2 projétils Tá, moleque Ó Mais um ourinho E mais um projétil Ó, mais um projétil Mais 2 projétil Beleza Falta 1 ouro 1 ourinho Agora nós troca por esse daqui, ó Boa Pegamos aqui o brabo, né? Qual o nome dele? Troca, qual o nome dele? Marionete vermelho framejante Esse cara aqui Pacote vermelho framejante aqui Ô, brabo, tá ligado? Vou pegar esse aqui agora E depois eu vou pegar esse aqui Vamos gastar logo essas caixinhas aqui Com desconto, rapaz Essas caixinhas aqui Continuam de nada Nunca pega nada aqui Ó, tô só Pegou um projétil Pegou dois projétil Beleza E mais um ouro Boa Opa Mais um projétil Opa Essa aqui agora vem projétil Ouro 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 Peguei mais um ouro aqui 3 ouro agora Troca 5 projétil 3 ouro Opa Beleza Peguei dois projétil Cara, tô com muito projétil Agora, tô com 7 projétil Troca Mais um projétil Me dá ouro, rapaz Raparigo, velho Eu quero ouro, raparigo Tá bugado esse projétil Tá vindo duplicado Troca Olha, tô com 9 mil diamantes Rapaziada Deixa eu ver se dá pra me pegar Algum boneco aqui Opa 3 ouro e um projétil Dá pra me pegar esse cara aqui Pronto Mais um aí Tá aí, bebê Pronta Show, show Tô com 9 mil diamantes Troca Tava com 25 Tá com 25 Eu não tenho pena mesmo não, parceiro Ninguém mandou Ninguém mandou fazer isso comigo, rapaz Bora, agora a gente vai pegar o que, rapaziada? Ouro Boa Boa Opa Calma 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 E pica no ouro Espera Clica no ouro Tá, tamo com 100 mil diamantes Beleza E 11 projétil, mano Nossa Tem que ter Tem que ter como trocar Pelo menos pra pegar ouro Mais um projétil Não quero mais projétil, rapaz Mais um projétil Mano, tô com 13 projétil Mais um projétil Vem ouro, rapaz Mais um Mais outro Beleza Beleza, Joe Beleza, Joe Beleza Ah, ganhei um projétil com uma rodada, filho Brinca com o pai Bora, vamos ver aqui Pô, era só mais um ourinho Pô, vem mais um ourinho aí Olha, ouro Boa Vou trocar pelo que agora Pô, isso aqui é 5 ouro, mano Tá de brincadeira Tá de brincadeira, né? Deixa eu ver se ela Calma aí, antes de gastar tudo Vamos ver a loja aqui Se ela já tem tudo, já, rapaziada De verdade mesmo Tem um evento especial aqui Vamos lá, desbloquear esse evento especial Vamos ver o que tem que fazer nesse evento aqui Tá, beleza Gostei Tem que ter sorte, né? De pegar o cara Peguei a dancinha Bora É ruim dele vir Duvido que ele vai vir assim Tão fácil Beleza Tá aqui Se tu não tiver aqui Caralho, mané Quatrocentos dimas Boneco Vai vir no último Olha lá Barba preta Olha lá Já tinha você já, otário Mil e quatrocentos diamantes Vamos voltar no site royal Olha lá, tropa Dá ouro aí, dá Vou gastar tudo aqui, filho Vou gastar tudo aqui Até vir um ouro Acabou, acabou É a última, última rodada Opa, veio o projétil Vem mais um ouro, vem Puta merda Dezoito projétil, tropa Dezoito projétil É, só tem como pegar ela, né Coitada Vem então pra mim Vem neném, neném Vem neném, neném Ai É isso, tropa Projétil sônicos Ela só tem um projétil desse aqui, né Tá, beleza Tá bom O que a gente vai fazer agora Antes de sair da conta dela, tropa A gente vai botar uma roupa muito linda, tá ligado Muito linda na roupa Na conta dela Calma aí, calma aí Começar com essa carinha aqui Linda, maravilhosa, tropa Parece até aquele bicho no Dragon Ball Vocês já viram? A moral muito linda É, já começamos bem Vamos vir agora pro peitoral, rapaziada Botar um peitoral muito lindo nela, tá ligado Sinta à vontade Quando ela tá no jogo Ela vai ver como é que ela tá linda, né Pô, só tem roupa bonitinha, mané Cadê as fininhas? Cadê? Cadê as fininhas? Vou achar uma roupinha fininha aqui, mané Blusa azul Cara, blusa angelical, tropa Pronto A gravatinha tá ligada, né, tropa Caraca, não Essa aqui é braba Olha essa cintura, tropa Que cintura, hein E um tênis, né Como de costume, a gente vai botar um tênis bem maneiro Cadê? Caraca Ele é top, hein Esse aqui Vai ficar esse aqui mesmo Eita, tá falando Let's around Ó, ó esse look, tropa Fala se não tá linda, maravilhosa O que ela ganhou aqui? Muitos presentes, né É isso aqui, ó 49 diamantes Não, vou ter que gastar esse 49 ainda, não Vou deixar ela zerada, filho Se bobear, vai ficar com um só Um diamante Caixas aqui Caixas que são 40 diamantes Tem de 50, não De 49 diamantes Não, nada De 49 diamantes Ah, 49 diamantes 40, ó Essa caixa aqui só vem essas merda de dragão Não sei o que, mano Cadê as caixas de 40 diamantes, meu Deus 99, 99, 25 Vou abrir uma de 25 e uma de 30, tropa Uma de 25 E uma de 20 Pô, não tem lógica de 30 agora Falta um diamante, mano Calma aí, vamos vim coletar Como vim coletar Deve ter alguma coisa aqui Que tu gaste um diamante a mais Aqui, ó 24 24 diamantes, certinho Não quero nem saber Ai, toma Zero diamante É isso, rapaziada O macaco Lombradão Só porque eu gastei diamante Jesus amado É isso, rapaziada Se você gostou dessa trollada aí Comenta mais trollada aí Também Trollar ela, mano É isso, é isso Ela trollou lá Ela fez o vídeo lá Descendo minha conta do mestre Pro bronze E eu não aceito essas coisas, mano A vigança vem Ela não é plena Mata a alma e venena Mas ela vem É isso Viu até aqui? Deixa o like Manda pro teu amigo É isso Comenta ideia de vídeo novo aí Pra mim trollar ela E valeu Um beijo E um queijo Vê outros vídeos aqui, ó Vai aparecer outro vídeo Pra tu ver aqui Vê outro vídeo aqui Tamo junto É nóis E aí, rapaziada Então, mano Se liga Tô aqui no meu canal novo aqui, ó Carlo Que é um canal que eu tô fazendo vlog Vários vlogs maneiros Tá muito engraçado, mano Tá muito engraçado Tá muito engraçado Reagir ao vídeo Zona aí, ó Reagir ao Kong vs Godzilla, mano Reagir ao BBB21 As melhores memes Mano, eu vou fazer o seguinte Vou sortear diamante E vou dar uns código lá Pra quem comentar BBB21 Nesse último vídeo meu aqui, ó O fio que tá de saco Cheio da Juliette É o vídeo que eu reagi Aos memes do BBB21 Então, vai lá, mano Comenta BBB21 Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sino Que eu vou tá vendo Quem se inscreveu Quem comentou E quem ativou o sino Beleza? E vou tá dando diamante E o código pra vocês Vão ter o quê? Vou dar pra 10 pessoas Vou escolher 10 ganhadores, rapaziada Então, tem muita chance Vem pro meu canal O canal tá muito bom Tá engraçado demais Tu vai amar, meu parceiro Tamo junto é nóis E vá